Beleza, meus queridos, estamos aqui na Feira do Baiano, olha o Claudio Mia saindo Paulinha, e hoje... Animação, Paulinha Hoje tem feira A dança do leitão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pessoal ficou olhando Meu Deus 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 Que caralho Que caralho Que caralho Caralho Vai procurar a tua turma, malandro Malandro é que é prato É o que assinox é? Cobre Cobre É bem legal Malandro é prato Essa aí é Observou Avaliou Vai ver se encaixa Vai, vai lançar Quantos gramas? Vai, que é tu? Isso é da Grécia Quer pesar? Isso aí, pesa, bora ver qualquer coisa de repente É da Grécia? Isso é da Grécia Aí você colecionou colheres por país, é? É, é, isso Na verdade Primeira vez Primeira vez, primeira coleção que eu vejo O cara colecionando um talherezinho É, é, o país Eu tenho muita colher por isso que eu comprei Deu o que? 3 gramas, olha 7.8 É? É É Tem uma aqui que é bem interessante É É É uma aqui que eu quero mostrar para o Aldo Mas Não é, não é como é Olha os talherezinhos aí Tem talheres, tem moedas Tem peças antigas, nobres Tem peças Não, eu não Esse aqui é legal Olha 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 que legal Olha aí Isso aqui eu acho que Eu acho que ele é feito de alguma moeda Isso aqui não é? Moeda, né? É alguma moeda batida e aí pra ficar desse jeito assim Não é baiano? Que foi uma moeda, não foi? Isso aí é feito de moeda, né? É da Rolex É da Rolex Ah, isso aqui é marca de marca, viu? Olha Interessante Que legal Não é baiano? Era uma moeda, não é? Não, não, não Aqui não era moeda não Porque não, velho Olha aí Eu tinha de moeda Eu tinha de moeda São Luís também conhece a de moeda Que é da leite? Que é da leite? Que é, irmão? Essa é a moeda, né? Não, essa ideia é do... Ah, do baiano, né? Essa aqui tá bem bonita Essa aqui Deixa eu ver aqui Não sei Pode testar, né? Cadê? Cadê o aço? Rapaz, olha que legal, meu amigo Olha que legal Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha Olha aí Campeonato de atletismo É de euro aqui, viu? Ei, irmão É ouro 22 ou 23? 22 É 900 Ouro 900, viu? De ouro mesmo É E não é mil Aqui eu acho que pesa 1 grama, né? 1.73 1.73 1.73 De ouro, ouro 900, viu? Legal Você vê? O ouro quanto ele mais puro, ele mais amarelinho é, viu? Mais um amarelo concentrado, viu? Quanto mais coloca fogo nele, né? Ele dá mais o brilho, mais ele... Não, a purificação, se for ouro 24, ele é o mais amarelinho, mais concentrado de todos, né? Porque é o ouro 1000, né? Aí, se for comparar com ouro 18, aí já começa amarelo mais espalhado, aí o ouro baixo 14 já é mais, sabe? É assim Beleza Já sai por 80 a primeira chamada dela Legal Aí, se arranha Quanto é que você quer vender? Bota o teu preço Ou melhor, diz o teu preço Eu tô pedindo a bagatela de 900, né? Porque tem... Cai pra cima Ele nem se dirigiu pra mim, não Futilada nele Se dirigir pra mim, a madeira deixa O maluco é bravo Porque... Ele falou pra ti Porque não... Se ele se dirigir pra mim, não fica calado Porque não fica calado Porque não fica calado, sempre não perguntar pra mim, faz o quanto é que dá Ele tem que me autorizar que eu ofereça Pra fazer a minha proposta, né? É lógico, eu não vou fazer isso Não, certo Por que 900? Porque aqui tem mais ou menos uns 700 de ouro Mas o que é que valoriza a peça? Estolho, certificado Exatamente Então todos esses elementos... Agrega valor Agrega valor É... Entendeu? Bahia, tu não vai botar nem a propostazinha Ele não mandou, rapaz O objeto é seu ou dele? Opa! E quem é a peça? É nosso É nosso E se ele entregar a peça pelo que eu botar? Porque já que é de dois É, exato Pode botar sua proposta, diga Não, meu amigo, eu não gosto de negócio de tudo Tramontina Eu mostro aí Posso dar algumas coisas aqui pro meu amigo? Ele mandou uma mensagem pra mim antes, né? Ele mandou uma mensagem pra mim antes dizendo que viria hoje Aí eu vi Na verdade, lá na minha região tem acesso a muita pedra É É Só o top das galáxias, ó Entra, lascreira Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Ah, você tá indo visitar o doutor Pitangui É, eu tô precisando de uma... Pitangui? Aí, o que ele tá vendo aí é patacão, 960 reais Tem a moeda do Dom Pedro, aquela de prata O que me deixa triste Tem a molinha Eu sei que você já comprou assim Mas o que me deixa triste é que os caralhinhos pra sair moeda, né? É Se fosse que ela tivesse a pátina, ela tava meio escurecida Por exemplo, eu preferia muito mais se fosse comprar Sim É muito mais comprar essa que essa É Ah, é verdade Mas eu sei que você não faz isso Não, eu já peguei desse jeito Isso, tá Inclusive, manda um abraço pro meu amigo lá, o Sergipano Sergipano, eu fiz a aquisição dele Aquele pequenininho? Sim, aquele baixinho Tá pra onde? Sei lá Ele disse que, rapaz, ele tem tanto filho que ele falou O nome aí tava falando, perdendo tempo demais E, rapaz, é filho de menino É de uma quantidade, viu? Pai, eu ia te mandar uma ensaião Porque eu tava lá querendo uma dessas de 1930 1930? E eu tenho lá Não É cá, rapaz, me dê o diagnóstico da sataneta Porque pra antiguidade o amigo velho não respeita Ele vai pra coisa assim, mais nova E eu tô achando que ela é uma festa mais nova É autêntica, viu? Acho que tá escrevendo, não sei Viu? Eu nunca mais pra dizer Ela É autêntica, cadê os patacão? Patacão É, eu quero comprar patacão de 100 reais Hein? Você é maluco, é? Ah Tem não? Não tem não Você tem pra ir pra só É Eu tô precisando de um patacão imperial Você tem? Tem ou não? Eu pago bem Tem nenhum Tem não Do imperial Eu tenho o do Reino Unido e tem o colonial Tá ali, ó Você já viu? Vou pegar aqui e mostrar pra ele Parece que não viu ainda Você pode fazer o que quiser Tá aqui, Tom José, olha É porque eu não sei o detalhe Tem patacão, né? Aqui me parece que são 3 colonial É 4 Lá em Fortaleza tinha um cabra Doutor, repara o nome dele Ele vendeu 3 mil moedas Vendeu 3 mil moedas? Depois que ele morreu, a família vendeu 3 mil patacão Rapaz, o acervo dele era 3 mil patacão? Que a família vendeu? Vendeu Vendeu por Os leis e o de Pernambuco Sim Mas não é aquele que tinha um patacão que valia um apartamento? É aquele? Não, aquele ali era o Flávio Rebouso Hum O patacão dele, acho que era 19, né? Parece que era, hein? Hum 1819 Eu não lembro não Flávio Rebouso Eu sei que ele rejeitou um apartamento no patacão E aquele patacão dele, foi feito o que? A família vendeu ou ainda tem? Não sei Acho que a família deve ter Vendido, né? Não Deve ter ainda Vou vender Porque ali vale muito dinheiro, né? É Acho que ela era 19, se não me lembra Ou era da Bahia É a verdade É a mentira É mentira É a mentira do baiano É a mentira do baiano Vai fazer a barba, não? Vai fazer a barba, não? 100 reais na barba, 100 agora Vai fazer a barba, não? Vai fazer a barba, não? Vai fazer a barba, não? Pago 100 na barba, agora Quer? É Isso é dinheiro pra mim, velho Se você der 2 mil eu não deixo pra arrecadar, mano É que eu quero esse dinheiro, viu? 100 reais só pra humilhar Aí, é pra me humilhar tirar a minha barba, né? Vou 100 reais É baiano Eu vou pegar minha mulher aqui Eu já volto Chamou ele de baião Chamou ele de baião Chamou ele de baião Chamou ele de baião Eu vou voltar aqui É baião agora Eu vou levar minha esposa no lugar Eu volto ele aqui em 10 minutos Vai lá, vai lá Beleza Tranquilo Isso Mulher Não largue mulher de bombeira Uma vez é uma patroa Não pode largar de bombeira, não? De bombeira, você é doido? É o meu amigo, eu não largo de bombeira É isso mesmo, meu filho Já volto aí, o senhor Tem que ter mulher bonita, rapaz Tem que estar atrás Corre Meu Deus Não me enganar a medalha do bruxo Ei, rapaz, isso aqui é uma monta, meu velho Olha, rapaz, eu me alho amarrado Agora eu já amarrado Olha aí, ó Ei, minha barba não quer tirar não Meu irmão, sou uma da calcara da vida, rapaz Rapaz, dá as tuas com barba Como tem que ter barba aí, ó Como tem que ter barba, rapaz Ó, se tiver alguma coisa de antiguidade aí E tem curiosidade de saber quanto é que tá valendo Fala com o baiano Fala com o baiano Fala com o baiano, viu? Aí, se você quiser Ah, eu quero alguma coisa aí Eu gostei, Aldo Gostei do ferro Aldo, eu gostei da bola de futebol americantal Entra em contato também Fala com ele também Aqui tem acerto Aqui tem acerto Se não der certo Não der certo Dessa vez Dá de outra Eu gosto de ver o camarada Observar minhas coisas Preocupa não Aqui é assim Para outra vez Olha aí Passa pros amigos Ela é uma espada ou um espeto O quê? Ela é uma espada ou um espeto Rapaz, essa daqui é aquela peça Que era colocada naquele Naquele fuzil antigo Que era do estilo A ponta do fuzil E aí quando acabava A bala meio que trançava aqui, né? Isso é muito antigo Um cara desarmado, né? Então essa aqui Essa aqui é clássica Essa é dos coronéis É, republicano Uma espada republicana Viu? Essa aqui não é a espada Eu esqueci o nome disso aqui Espadinha Diga nos comentários aí É aquela ponta que fica na ponta do fuzil, né? Fuzil Com certeza Isso Ela encaixa aí Ela tem um encaixe lá no fuzil Que encaixa aí Muito legal Olha isso Essa história O valor dela é 500 reais Agora é raríssimo Viu, meu irmão? Entra na internet Hoje em dia o maior professor da gente É a internet Agora tem conversa Aquela de lá Mil reais Ele faz troca também Pra troca eu gosto A troca é melhor E esse foi seu vagabundo Ei! Que respeito Tô teu cara pra correr lá É safado, hein? Não, foi você que começou Eita Ele ficou tudo Como ele tu dá uma curtilada Me correu, o bicho pega!